Porque eu abandonei o YouTube METIENDO Eu abandonei o YouTube Eu não faço mais vídeos Eu faço só E morreu Esse jogo não é tão raja assim Esse jogo é The Buenas, olha isso Agora foi muito bueno Sobe Não tanto Também não é pra enfiar o dedo no quadrado Como se enviasse no seu bumbum Corre, corre, corre Obrigado Eu não consigo pular Acelera então Ele caiu em cima do monitor E eu não consegui pular Eu já zerei Sonic Damacy Em live Doação legal Ponto de exclamação vergonha Ponto de exclamação vergonha O microfone caiu no chão É a raiva A raiva faz isso com o homem Quem me doou? Quem me doou? Eu fiquei todo atrapalhado por causa da doação Atrapalhado por causa da doação Obrigado Você fez eu destruir meu microfone Ah A raiva somada com Com Desculpa se vocês ouviram um barulhão Vergonha A raiva A raiva A raiva Música Música o que é isso aqui? Zê! Que ovo! Caga! Caga na cabeça dele Firebrand! Caga! Caga na cabeça dele Firebrand! Come uma feijoada aqui em cima e despeja nele! Isso! Bugou! 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 Eu não consigo sair! Tem que ter! É obrigatório! Tá no meu contrato com a Twitch! Tem que bugar jogo, Kane! Tem que bugar jogo! Não é que TV lives! Chefe mais difícil de todos agora! Muito difícil esse chefe! Muito difícil! Muito difícil! No damage! No damage! Vocês viram! Eu fiz no damage nele! No damage! Ganhou até a mordinha! No damage! Quando vão acabar as mentiras! Olha esse esqueminha! Olha esse esqueminha! Estou mais rápido! Eu sou muito mais rápido que botoqueiros! Ae! Futuro Bom! Selvagem! Olha lá! A música do Futuro Bom que você faz é um pagodão! Um pagodão! Poxa! Só dá desafio mesmo! Não! Não! Para de correr! Filho da... Jogo idiota! Para de correr! Futuro! Vai pro futuro! Não era pra ir pro futuro! Jogo idiota! As arpias! Poxa! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Olha meu HP! Ave Maria! Ali na frente era o chefe! Ali na frente era o chefe! Ali na frente era o chefe! Tá jogo! Tá! Volta! Travou de novo! De novo! Travou de novo galera! O emulador travou de novo! Por que que eu morri? Eu tinha anéis ainda! Eu morri! O que que eu morri? Ah! Por que que eu morri? Se eu cair ali no chão eu morro? Eu morro? Foi tempo ou foi o chão? Vamos testar! Vamos testar! Aqui tem um chão! É o chão! É o chão! Olha o medo de cair! Porque se eu cair no precipício eu morro tudo! Aqui! É aqui que eu morri! DPS! Consegui! Cacete! Morre só duas vezes! Não paguei nada! Apaguei a luz! Olha o tamanho daquele ovo lá no fundo! Olha aquele ovo ali! Não! Olha aquele ovo! Observem aquele ovo gigante ali no fundo! Vai nascer uma mãe de hater ali! Olha o tamanho daquilo! Se eu cair nessa parte eu vou dar reset e volto no início dessa fase! Não é pra eu cair aqui! Cair aqui é bad ending! Bad ending! Automático! Isso! Machado! 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 Mata! 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 Aqui! Faz limpeza! Limpeza! Meu medo de bala! Entende! O medo de chicotada! Entende! Não! Caraca! Não passou nem o wi-fi depois daquela! Ficou todo fechado! Não! Caraca! Eu brinco com o perigo! Daqui a pouco eu vou ter que trocar essa cadeira aqui! Eu vou ter que trocar essa cadeira Porque eu tô me cagando Nossa Isso De primeira Não lembro nada desse chefe Nada Eu sei que tem frangote aqui Isso Não pode dar game over não Senão eu vou voltar do início da fase E eu não garanto que eu vou dar aquelas cagadas de novo Pula filho Pula Pula Não Isso Caramba Dula Você é chato hein Pula Pula Estocada Está estocada 50 mil golpes Eu sou o Dua Eu sou o cavalo sem cabeça Eu tenho 50 mil golpes Filho do mar Incrível Nem o Drácula tem tantos golpes Nem o Drácula Nem o Drácula tem tantos golpes O Drácula tem dois golpes Eu tenho dois golpes Ele tem 5 mil 5 mil Ele tem a catucada Ele tem Ele cai pedra do chão Ele pula Ele dá doença Venéria E ele faz Sais tacas do chão 5 mil golpes 5 mil golpes Para você que não entende Se você ficar abaixado E tomar um golpe Você não é jogado para trás Por isso que eu sempre me abaixo Quando pulo Encaixado nem empurra Mas quando vem por trás O Gista dá um pulinho Quando a cabeceira vai por trás Ele dá um pulinho Essa fase aqui é mais de boa Do que a anterior Vem pra cá Eu tô se exaúordo Aí vai ficar Vem pra frente O que que me atingiu? Você é uma doença Vocês viram o que O que que me atingiu? O nada O nada me atingiu O nada O nada Me jogou O nada Lixo Isso é roubo? Olha a pedra Se eu O Simon Ele tropeça Numa pedrinha Que tem ali Olha a pedrinha invisível Que tem ali Aí ele tropeça De novo O que que me deu dano ali? Ô amizade Voltemos ao jogo Nessa fase Ó a Amy Vergonha Olha a Amy Observe a Amy Metal Sonic Apreciador Olha isso Não pode Não pode Pega ele Não pode Pra que fazer isso? O Simon nem corre rápido Pra que? Olha isso Aí ele entra Aí ele Ah Hitbox Nojenta Como o jogador Adivinharia Que havia uma Cabeçona Por trás Como? Ué Sumiu? Os cachorros Sumiram? Não tinha cachorro Com múmia Aqui não? Sumiram? Agora tem uma Cara Olha Você chega com Um pouco mais de HP Aqui não tem múmia Agora se você chega com pouco HP Tem múmia Faz sentido? Não faz sentido Porque isso vai te matar Aí você vai perder Continua e você vai ficar puto Realmente o cérebro da pessoa Escorreu pelo nariz Que pensou nisso Ai Vamos colocar múmias Quando tá com pouco HP Agora múmia Apareceu Ah Não tem padrão Não tem padrão Não tem padrão O que tem É a cabeça Da minha Eu achei que tinha Eu achei que eu tinha Descoberto algo Nesse jogo Algo que ajudaria A humanidade A passar por essa Desgraça Não Você faz isso Aí não vai ter múmias Aí vai te ajudar Na quinta fase Não 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 tem isso Não tem Você vai saber Que esse jogo é porco É feito com As coxas Esse jogo é Leixo Jogou uma porcaria Você deveria Você deveria estar Editando o vídeo Agora Editando o vídeo Editando o vídeo É isso que você deveria Estar fazendo agora Mas não Você tá jogando Não tem The castle Sem Parabéns Você está desperdiçando Sua vida Você está desperdiçando Oxigênio Tempo E você está desperdiçando Também A vida útil Do seu computador Porque você está jogando Esse lixo Palhaço Que mal feito Jogo bosta Rapaz Terra de Rounded Castle Sword of Sodan É jogável É jogável Kenny Você só tem duas possibilidades De jogo Sword of Sodan Rounded Castle O que vai ser Sword of Sodan Minde papai Minde 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 Sword of Sodan É ali É ali que Maria está Não caveira Do meu Oi Hoje não Hoje não Não Eu desespero Que sorte Que sorte Que eu não morri Ninguém Ninguém Viu isso 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 Viu isso Ninguém Isso é um delírio Coletivo De vocês Isso foi um delírio Coletivo De vocês Ele está muito feliz Sábado que vem Mineirinho Atendo Na frente De 160 Pessoas Alô Quem está falando Ah não Número errado Aqui não mora Nenhuma Ana Ana TV Lives Ana TV Lives Ligou errado No meio da live No meio da live Eu não costumo atender Não costumo Eu atendi só porque Eu estou em live Guarda bem a máscara Guardei Guarda ela bem Felipe Seja bem-vindo Obrigada por você Eu não lembrava De isso não Eu não lembrava De isso não Eu não lembrava Não lembrava Tá bom Aonde? Aonde? Eu não vi Eu não vi o Sonic Relay em nada Eu não vi Me enganaram Oi meu chapa Kenny por que você não andou um pouquinho pra frente Você podia andar um pouquinho pra frente Aí você ficava protegido Você podia tomar dano Você podia ter jogado pra trás E você não cair no buraco Mas não Você preferiu jogar machado Você não preferiu andar um pouquinho pra frente Pra ficar safe Não Pra que ficar safe? Pra que ficar safe? Você tá jogando o que? Tá jogando Você é jornalista Tá achando que você tá jogando um jogo very easy Né Kenny? Né Kenny? Você é imbecil Sorda só deu Sorda só deu Não Não Imbecil Imbecil Você queria farmar corações Aí você queria pegar muitos corações E você perdeu o machado Você é uma topeira Uma topeira Uma topeira É sim É mesmo Vai ver tem esqueminha Como eu não tomei dano Descubra amanhã No Globo Repórter Que o Kenny é um animal Animal Isso E perde a marmita do Drácula Isso É o pacote completo da desgraça Não sei se alguém já percebeu isso nesse Drácula Acho que ele é o único da série Que ele é calvo Olha isso Ele tem um cabelinho aqui E tem uma entrada gigante Ele é calvo É o único Drácula com calvície Drácula Vegeta Sim Esse é o Drácula na crise de meia-idade Descobrimos Descobrimos O Drácula De Drácula X É o vampiro com a crise da meia-idade Ele é calvo E depois é fortinho com sunguinha Por isso que ele sequestrou a Nett Que ele quer uma novinha Ele quer uma novinha Ele quer ser sugar dead de alguém Não, 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 não Apreciem Apreciem O que está acontecendo ali embaixo? Pocotó 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 Pinha Guinha Está baixa? Está baixa? Uma Teteia Está baixa? Ladrão Ladrão? Ladrão Ladrão Isso é roubo? Isso é roubo? Você abaixa Ladrão Você abaixa Pula Pula Você abaixa Pula Pula Que ele surgiu Jornalista Ladrão Isso é roubo? GG Easy demais Easy de Não é roubo não O jogo tem pause Tem pause Pause é feito para ser usado Não? Outra música sensacional Eu fiz isso para vocês escutarem Essa música sensacional, gente Calma Isso é roubo? Roubo nada Eu só mostrei para vocês Como Se rouba I'm dead Eu não posso parar Olha isso Olha isso É o que eu quero mais É o que eu quero mais Ponte mais longa Da história dos videogames Opa Pode morrer Eu quero ver onde que eu vou De onde que eu volto De onde que eu volto? De onde que eu volto? Vamos ver Ah, vai tomando Você é obrigado a tomar dano Não tem como não tomar dano Agora eu vou tomar dano Tomar dano É isso O jogo te obriga O jogo te obriga A tomar dano Eu sou obrigado a enfrentar o Drácula Com HP lixo Se eu não parar de andar Não aparece a Arpia aqui É isso Quem tá? Tá? Draculino Pereira Isso é roubo? Isso é roubo? Eu sou a cabeça O cabeçou na minha Foi Ai! Bravo! Eu tô mandando... Ai, continuando a me jogar... Ai, imagina. Imagina, eu sou uma empresa que produz jogos. Aí chega um cara querendo um emprego. Em que jogos você trabalhou, meu caro? Aí ele fala, Eu trabalhei em Haunted Castle Eu imediatamente falo Vai embora da minha frente Vai embora, você é incompetente Você fez essa porcaria Vai embora Não quero gente com você na minha empresa É isso que eu falaria Estamos aqui na regional do Games Estou vendo O seu currículo Vamos ver os jogos que você participou Você tem experiência já no mercado Hum, que interessante Você trabalhou em Em Gradius, ó Gradius Gradius é bom, isso vai ser bom Você também trabalhou em Contra Contra, ó, jogaço Você também conseguiu Olha só isso Você encontrou o Elixir da Vida Eterna também Que maravilha Esse seu currículo é maravilhoso Rapaz, eu realmente estou precisando de gente Para fazer meus jogos desse jeito O que é isso daqui Participei de Haunted Castle Não, Deus Vai embora da minha frente Olha o que eu faço Currículo Aqui, ó Aqui, lixo Vai embora É isso É isso Eu mato É isso Se alguém na minha empresa Ah, participei de Haunted Castle Eu desço a porrada na pessoa No meio da entrevista No meio da entrevista Já pula-se no pescoço Palha... Palhaço Algum ano Os dois juntos Ficou estranho É, ficou estranho Mas se poss... Nossa, que... Que pulo foi esse? Olha, meu nome real É estranho Eu estou acostumado das pessoas errarem ele Agora, Kane É um nome mais simples Tá que já erraram Mas... Esse é um caso bem diferenciado De vássio, não! Me imagine Daí eu perguntei Será que vai ter vídeo dele na Laje TV? Laje TV, Jotarian? Laje? Laje? É sério? Laje? O Corretor já me chamou de várias coisas Mas de Laje aí é foda, hein? Laje é a primeira vez Laje TV Live Laje 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 bebe? Não Eu sei que não parece Mas não Gervasio Giovanna Completamente maluco da cabeça Eu tenho um Pepsi Eu tenho um Pepsi Eu tenho um Pepsi